Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos falar do episódio 6, onde deu continuidade aos 15 anos da Poliana. E você se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tá saindo vídeo de Poliana todos os dias, tem dia que sai até 2 por dia, então ó, você tem que ser inscrito. E olha nos cards também que eu deixo aqui linkado os vídeos que saíram na semana. A gente teve um momento de Poliana muito lindo nesse episódio, que primeiro a gente viu que a Poliana caiu e ficou tudo bem. Só que ela acaba dizendo que foi proposital, só que a gente sabe que não, né? Que ela caiu ali, o João vai lá ajudar ela, eles tem um momento muito lindo. A gente já tinha ouvido essa música que eles cantaram, né? Que é uma música que vem lá da primeira temporada, só que agora foi cantada pelo João e pela Poliana. E ela foi apresentada no Raul Gil, né? No sábado. E agora a gente viu no episódio, e foi um momento muito, muito, muito lindo. A gente viu ali o Eric se rasgando por dentro. E ó, tava desse jeito aqui ó, desse jeito ali, porque tava com medo de ser exposto ali pelo João. Só que o João é o quê? O João é culto, o João não é de ficar, sabe? O João tava ali bem objetivo ali no que ele queria, que era o quê? Se desculpar com a Poliana, né? Se não, o quê? Você vai me bater? Cai dentro, maluco. Eu sou muito covarde. Olha, Eric, é melhor você contar toda a verdade pra ela. Se não, eu vou falar. E o Eric começa a perseguir a Poliana desesperadamente, porque ele acha que o João contou já pra ela, né? Ou vai contar a situação. E nisso a Poliana fica bem confusa. A gente tem um momento ali muito incrível e muito lindo, aonde o João, né? Explica pra Poliana sobre o que ele declarou pra ela. E a Poliana abre o coração pro João. E a gente vê ali quase um momento ali, ó, bem romântico dos dois. Não, a fotografia dessa cena, né? Lá atrás tem o pessoal fazendo malabarismo, tá saindo uns fogos, assim. Gente, sério, essa cena tá muito linda. Até que ela foi estragada pelo Eric, que chega ali, dizendo que o João tava contando pra Poliana a besteira que ele fez. E nisso eu já falo uma coisa que aconteceu, porque eu fiz um vídeo falando sobre o que aconteceu com a pulseira da Poliana. O Eric entrega a pulseira pro João, tá, gente? Eu, na minha mente, achei que o Eric ia fazer alguma coisa com aquela pulseira. Só que ele inventa que a Poliana não quer mais o presente do João, né? Olha só que safado. Não gosto de você, não sinto a verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Não, o Eric, ele se rasgando de raiva nesse episódio foi tudo pra mim. E vocês repararam que naquele momentinho ali, Juliana, que o Eric atrapalha, quase que rola ali um beijinho, quase que rola ali. Ai, gente, parecia que eu falei, nossa, é agora, é o momento. Ai, meu Deus, só que não foi dessa vez. Fomos interrompidos pelo Eric, insuportável. Gente, sério, o Eric tá insuportável. A gente tem vários momentos ali onde a Poliana tá se perguntando sobre os sentimentos dela pelo João e eu adorei a hora que ela pega o Luigi pra dançar porque ela ficou meio indecisa ali entre os dois ali, né? O Luigi depois vai lá ver ela sentadinha e fala Poliana, você e o João tinham que ficar juntos logo. E eu achei aquele momento incrível. Por quê? Porque o Luigi jogou a verdade na cara dela e a Poliana começou a abrir o coração pro Luigi sobre o que ela sente pelo João. Então, sim, Juliana é mais real do que a gente imagina. Então, ó, tá... Só que a gente sabe que vai ter uns caminhos aí que vão andar meio errados. Por quê? Tem Helena, mas tem aquele momento ali que a Poliana tá se mordendo de ciúme vendo a Helena conversando com o João. E tem o Eric que não vai deixar barato pro João. E, ai, meu Deus, eu só queria saber aonde que o Eric tem tanta confiança... Nunca viu um ser com tanta confiança na vida igual aquele garoto. Ele achando que se o João fosse lá e contasse a verdade com a Poliana ele ia lá e ia desmentir e queria ver em quem ela ia acreditar. Em quem ela ia acreditar? Num babaca que mentiu a outra temporada toda fez bullying com todo mundo ou no melhor amigo dela? Faz as contas. Ai, o Eric, meu Deus do céu, o Eric é muito burro mesmo. E que momento musical foi aquele, né? Que a Kessia puxou todo mundo pra dançar inclusive Duda Pimenta cantando Que voz é aquela maravilhosa Gente, eu fiquei, ó, dançando lá, assistindo Falei, gente, que legal, gente, sério Que cena é aquela, um flash mob geral dançando até Marcelo, Luísa, o elenco adulto ali tudo envolvidão Ai, gente, ó, gostei Quero mais momentos assim E a casa do Otto foi invadida Ali tem aquele momento Nossa, é bem demorado, né? Mostra nos mínimos detalhes ali Tudo que vai acontecendo Entre o Walt Disney e a Violeta Nessa entrada da casa do Otto E é agora que vem a parte Teórica aqui Teorizada aqui Do vídeo Aonde vamos dizer o quê? O telefone do Otto Tá na bolsa da Tânia A gente não sabe se foi o Roger que colocou Ou se foi a própria Tânia E eu venho falar sobre um comentário Que eu recebi no vídeo que eu postei hoje de manhã Que botaram assim Gente, se liga A Tânia, ela é cúmplice do Roger E faz muito sentido Porque a todo momento A Tânia, ela tá tirando a atenção do Otto Da mesa Então, tipo assim A gente vê que Parece que não Mas ao mesmo tempo parece que sim Então a Tânia, ela tá ali Bem suspeita, sabe? Tem aquele momento ali que ela passa pelo Roger, sabe? Eu não sei Gente, eu percebo Eu pego no olhar E ela tá disfarçando bem Só que eu acho que Tá caindo por terra isso daí E a gente já pode dar por iniciada A saga do Pinóquio Que em breve já veremos aí O João Pedro Delfino dando vida lá Ao Pinóquio Porque agora ele já caiu ali Nas mãos do Valdisney e da Violeta E em breve a gente vai ver aí Ele em movimento E ele vai causar bastante A gente teve um momento ali Onde a Tânia e o Marcelo Ficaram com ciúme, né? Do Otto e da Luísa Quando eles vão assistir o vídeo de homenagem E eles estão juntos Só que, gente O Marcelo é tido da Poliana também Ele podia muito bem lá Ficar do lado da esposa dele Mas ele ficou ali Então rolou um momento de ciúme ali Que deixou A gente vê que o Otto Ele ainda Ele ainda se acende um pouquinho pra Luísa, sabe? A Luísa a gente vê que Não tá nem aí Mas o Otto a gente vê Que ainda se acende um pouquinho pra Luísa Ai, gente Isso me preocupa Porque eu sou zero Lu Otto Não sou Lu Otto Eu sou Lucelo Até o fim E terminamos o episódio ali Com aquela cena Da valsa E o Otto tinha acabado de descobrir, né? Que em vez da casa dele Ele ia sair na surdina E tem aquela cena toda fofinha Da Poliana Chamando o pai dela pra dançar E a Tânia fala O que ele vai fazer É claro que a Tânia vai tocar no coração dele ali, né? Pra ele ficar E isso vai deixar mais suspeito ainda Que ela tá do lado dos vilões Mas é claro que o Otto vai lançar com a filha dele Ele não vai querer ir embora, né? Ele não quer estragar o dia da Poliana Então isso a gente pode ver nos resumos da semana Você pode saber de várias coisas E ó Você não pode perder o conteúdo que eu tô postando aqui Que é vídeo de segunda a domingo Falando sobre Poliana Moça Então você não pode perder Compartilha pro amiguinho E amanhã a gente tem a continuidade dessa festa maravilhosa A gente vai ter aquele momento lindo de Juliana dançando no final Aonde tá todo mundo arriscando que vai ter um beijinho sim E eu tô torcendo E você se inscreve no canal Deixa o seu like Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Compartilha pro amiguinho E comenta aqui o que você achou desse episódio E se inscreve no canal